DRIP DE NALAMBORQUIN E ela rebola pra mim Rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom DRIP DE NALAMBORQUIN E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom Cê sabe que agora é o Thiago Prospera Eu faço muita rima, irmão, e eu tô aqui na atmosfera Cê sabe que agora, irmão, o seu nível zero Você é o Dead Blue, mas hoje cê não regenera Então, aí você vai vendo que eu atiro Eu sempre faço um bagulho, mano, é o suspiro Seu último suspiro, isso é um fato Sabe que agora eu venho nessa base aqui, eu já te mato Eu roubo a sua mente e depois eu te maltrato Depois de roubar a mente, eu roubo a cena de assalto Aê, você vai vendo, é isso que eu faço É rima no compasso pra bater nesse cabaço Esse que é o bagulho, irmão, isso é verdade Já te espanquei no tanque e hoje é na minha cidade Esse que é o bagulho, seu imbecil Cê lembra da memória lá da batalha de trio? E aí, Samurai? Segura o reggae! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ou você tá retardado ou eu fumei maconha demais Ai, o bagulho é sério! Cê tenta acompanhar Ô, tá ligado, mano, você tá ligado, eu vou matar O bagulho é sério, você não tem sorte É good life, mas te mato, então hoje é gol de morte Você vai morrer, aqui não proceder E nem vai conhecer aqui a quem é você Cê tá ligado, mano, pode crer É a primeira vez que todo mundo vai ver um anão morrer Vamos lá, vamos lá Barulho pra quem gostou das rimas do Tiago Barulho pra quem gostou das rimas do Samurai Tiago Samurai Samurai R$0 Samurai Vai que vai Ai Ei 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 Tá ligado, mano, eu nem lembro do muito que você falou Não tem resposta porque você não atacou Mas eu posso descrever o que é você O MC cheio de decorado e que manda clichê Eu sou o Tiago, vou chegar na batalha Vou ir bem trajado, eu sei que nunca vai ter falha Vou remar muito sério e não vai ter caô Só que vai voltar frustrado e vê que o Samurai já te matou É isso que é a parada, não come tapioca Eu sei que você treme quando vê o Carioca Mas você não tem na lama E tá ligado que cê chega e não se explana Ganhou a batalha de trio, mas não se explana Mas sabe que ganhou porque no trio tinha um tio e seu nego drama Mas eu que ganhei do Orochi, não esquece Vem geral, vem Vem geral com a mão pra cima, eu quero ver vibe, porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você vai vendo, é isso que eu faço Rima que é louca Esse que é o compasso Eu tremo pra carioca, irmão Você vem de deboche Então cê fala isso pro Kinast e pro Orochi E aí Cê sabe que é isso que eu faço Rima que é louca Eu faço passo a passo Eu não ganhei de você no conceito Mas cê tava participando e eu fui campeão Então cê perdeu do mesmo jeito Amor Eu falo Derivado Tercero 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 Toca É bater que volta terceira ornada, essa mulher começa Quem quer terceira ornada e muito louco grita Sangue 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 Mais um que não me ganhou, entende minha trajetória Gojo Orochi legal, essa é a sua maior vitória Entende essa parada, aqui sem brincadeira Ganhar de um carioca é o melhor fato da carreira Sabe que esse que é o bagulho, sabe mano Por isso que agora nesse bagulho você é um imbecil Realmente essa é a minha maior vitória Só pra constar, isso você nunca conseguiu Só que agora na batalha, irmão, esquece o Orochi Porque hoje é Tiago na aldeia Tá ligado, mano, você tenta mandar flow Tá ligado, não consegue porque sempre faz o show E o bagulho é muito sério, pra mim você é imbecil Tenta mandar flow, mano, essa mulher é só um fuzil E essa parada pra mim você é estranho Tá ligado, mano, você toma uma tapioca Você chupa uma piroca Ainda continua sendo uma vitória ganha do carioca Sabe que você até falou de fuzil Só que agora você é um fudido Pode vir com seu fuzil descalibrado Porque hoje é tiro de sniper escondido Você tá ligado, meu mano? Por isso que agora eu já faço uma boa Se você tá ator, o pensamento voa Por isso que agora sua mente quebrou Tá tiro escondido, pra mim tu é o furigo Tá ligado, mano, isso aqui é o proceder Todo playboy faz assim, não consegue matar Frente a frente e começa a se esconder O bagulho é sério, não consegue matar Tá ligado, mano, não consegue manhar E o bagulho é sério, você tá aqui rimando Quando o seu começou, eu já tava te ensinando Você falou que todo playboy Cola no pico e vai se esconder Só que você vai se fuder Porque, irmão, tô na sua frente aqui fazendo o quê? Aí, você manda de mano Esse que é o bagulho, então não vai se merecer Porque hoje o playboy não vai se esconder Vai chegar na sua frente e manda você se fuder Não vai mandar você se fuder Você pergunta agora, tá fazendo o quê? Você tá ligado, você tá entendendo Mano, você se fuder e você fica aqui tremendo O bagulho é sério, tá ligado O que eu falo nesse freestyle O bagulho é muito sério O que eu falo aqui pra tu O que é que você tá fazendo? Abaixando o cabelo e ouvindo Eu te manda tomar no cu Vai tomar no seu cu também Tá ligado, meu mano? Pode crer Eu não tô abaixando a cabeça Nem pro meu pai Eu vou abaixar pro merda igual você Esse que é o bagulho, mano Sabe que agora o bagulho é próspero O samurais já morreu do tanque, rapaziada Pode mandar o próximo Palmas, ele é a batalha, família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do samurais Tiago Tiago, próximo a fazer E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom E ela rebola pra mim E ela rebola pra mim